E sejam muito bem-vindos, alunos do segundo ano, isso, segundo ano do ensino médio, você que está nos acompanhando aqui no Educa.pe, olha só, vamos dar início a nossa aula de língua portuguesa, hoje literatura brasileira, continuando a análise de obras de Machado de Assis, estamos falando do realismo brasileiro, vou dar um abraço para todos os professores do Estado de Pernambuco, em especial os meus colegas, professores de língua portuguesa, que bom contar com vocês, eu recebo muitas mensagens do Instagram, nas redes sociais, parabenizando esse trabalho que a gente está fazendo, eu fico muito feliz em representar a todos vocês, ok? Olha, antes da gente começar com a nossa aula, eu quero te fazer um pedido de literatura, ou você que não gosta tanto de literatura, mas que precisa estudar literatura para as provas do vestibular, para o Enem, hoje, a partir das 7 horas da noite, hoje, às 19 horas, eu e a professora Joyce, também de língua portuguesa e literatura, minha colega de trabalho, faremos uma live no meu Instagram sobre literatura pernambucana, então nós vamos trabalhar os principais autores da literatura pernambucana e a forma como as provas de vestibular com esses autores, então nós vamos falar de Manuel Bandeira, Clarice Lispector, João Cabreto, Nelson Rodrigues, vamos fazer um passeio pelas principais obras desses autores, tá bom? Olha, hoje, às 7 da noite, eu saio de casa, tomo banho, vou comer e a gente começa a nossa live às 19. Sabe onde vai ser? Vai ser no meu Instagram, olha, Aninha, por favor, olha lá, arroba Luiz, underline LP3. Segue, já vai preparando a tua pergunta, porque nós vamos fazer um bate-papo bem interessante sobre literatura pernambucana e como esses autores caem nos vestibulares, ok? E agora tá aí pra você ver, olha, Machado de Assis, vamos continuar fazendo análise da obra Quincas Borba. Lembrando que estamos falando do maior escritor de literatura, da nossa literatura, da literatura brasileira, Machado de Assis, que foi o criador da Academia Brasileira de Letras, um escritor que não se prende apenas a estética do realismo, né? A maioria dos escritores, dos pensadores de literatura, dos estudiosos de literatura, consideram Machado de Assis um escritor atemporal, um escritor de caráter universal e tantos outros, né? Memórias Póstumas de Brasileira de Letras, a gente já falou na aula de segunda-feira, né? O livro que se criou o Marco do Realismo no Brasil, publicado em 1881. A da tela cheia, olha, uma imagem muito emblemática de Capitu, né? Uma imagem de Capitu do romance Dom Casmurro, o clássico Dom Casmurro, né? Bentinho e Capitu. Gente, próxima semana o bate-papo vai ser sobre Dom Casmurro, tá bom? Vai ser bem interessante, você não perde, tá? Eu acho que dos três livros, eu acho que Dom Casmurro é o mais conhecido, né? Mas mesmo assim, sugiro que você leia o Memórias Póstumas de Brascubas, né? O Kim Casborba e o Dom Casmurro. São livros fantásticos, atuais, né? Porque cada um a sua maneira tecem críticas, fazem críticas à sociedade, à igreja, né? A hipocrisia, né? Isso, Machado já fazia essa denúncia lá no Rio de Janeiro, no século XIX, no momento do realismo brasileiro. Então, Machado de Assis está definitivamente associado ao realismo brasileiro, como eu falei, né? E com razão, né? Se você pega as mulheres alencarianas, as mulheres de José de Alencar, dos romances românticos de José de Alencar, com as mulheres, com o perfil feminino das obras de Machado, você vê uma diferença gigantesca, né? Ao hiato, né? Ao que separa, né? As mulheres idealizadas, né? Voltadas para o casamento, para a família, né? Para as mulheres com mais atual, mais contemporâneo, né? O perfil de realismo, né? O Machado de Assis, ele atribui a seus personagens, sobretudo, as mulheres, ao perfil feminino, né? Uma carga de realidade e de desconstrução, né? Muito grande daquela visão idealizada que muitas vezes era hipócrita, né? Então, é por isso que Machado de Assis, eu particularmente considero ele o maior gênio da literatura brasileira, mas Machado, ele quer uma nova forma de se falar de sociedade, né? Ele tece críticas, uma ironia velada, né? Uma metáfora que ele usa relacionando essa metáfora à psicológica dos personagens, tá bom? Isso é bem importante. Simbora, aí nós temos ainda um pouco sobre Machado de Assis, ó. Para os realistas, essa verdade poderia ser alcançada por intermédio dos recursos da ciência, do positivismo, do determinismo e do evolucionismo, tá? Então, gente, falando dessas três teorias, ó, o positivismo, o determinismo e o evolucionismo, são teorias, são teorias, né? É o histórico que se enquadra o realismo e o naturalismo, né? Então, você percebe que são teorias científicas, desconstroem, né? Teorias que vão desconstruir o pensamento teocêntrico, a visão religiosa, a visão clerical. É por isso que o realismo e o naturalismo buscam explicações, né? Buscam justificativas em teorias científicas para poder construir, né? Construírem os seus textos, as suas histórias, tá bom? No entanto, Machado foi além, questionando até mesmo os fundamentos realistas. Isso é super importante. Por quê? Porque nós vamos ter um Machado de Assis, sobretudo, crítico, tá? E isso a gente vê tanto em Memórias Póstumas, de Brascubas, como em Quincas Borba e também... Por isso que é chamada de trilogia machadiana, né? Os três romances mais conhecidos do autor Machado de Assis, tá bom? Olha lá. Falar um pouco da importância desse livro, né? O narrador de Quincas Borba, diferente do de Brascubas, né? Do de Memórias e de Dom Casmurro, é um narrador em terceira pessoa. O livro é uma continuação do romance Memórias Póstumas de Brascubas, como eu disse a vocês, e já que eu tô falando de Memórias Póstumas, a gente tem que lembrar o seguinte, duas coisas são importantes. Primeiro, né? Então, não é porque é romance que necessariamente o final vai ser feliz, tá bom? Ou seja, Machado de Assis vem com a quebra dessa expectativa, né? Se você tá achando que o final vai ser feliz, você está errado, não vai. Uma outra coisa interessante que é importante de falar é a ideia que quando você tá lendo um texto machadiano, seja romance, seja conto, não importa, quando você tá lendo, você precisa ler esse texto até o final. Se você deixar de ler as duas últimas linhas, você pode ter certeza que você não descobre o final da história, né? Então, Machado, ele usa de uma metalinguagem, que em Casborba tem muito disso, né? Em Dom Casmurro também tem muito disso, de maneira geral em suas obras, nos contos também tem muito disso, né? Quando a gente pensa que a gente consegue já prever o final da história no meio do livro, se aproximando do final, há uma quebra de expectativas, tá bom? Uma outra coisa importante é falar que o Kinkas Borba, ele é considerado um personagem pouti. O Kinkas é um personagem intelectual, né? Ele era pobre, tá? Fica rico, fica milionário, tá? E ele é considerado um personagem intelectual, também um personagem pouti. Por quê? Porque ele aparece no primeiro momento em Memórias Póstumas e depois tem um livro só dele, ele tem um romance só dele, que é o próprio Kinkas Borba, tá bom? Temos outros personagens como o Rubião, né? Que era considerado um homem virtuoso, tá? Temos também o cachorro do Kinkas, né? Que também se chama Kinkas, é o cachorro, né? O cachorro tem toda uma metáfora escondida nele, né? Que traz uma visão filosófica, o olhar filosófico parte do animal, né? Do cachorro, tá? Temos o pessimismo, a incredulidade do personagem palha, né? A gente vê que há ali um pessimismo gigante por parte do personagem. Temos Sofia, né? E aí a gente já entra no universo, mais uma vez, da perspectiva das personagens femininas do Machado de Assis. E Sofia, que era casada com o Palha, com o Cristiano Palha, não é isso? E aí a gente vai ver que o significado da palavra Sofia, Machado mexe tanto com as palavras, não é isso? Machado mexe demais com as palavras dentro dos seus textos. Por exemplo, Sofia, né? O significado da palavra Sofia, sabedoria, né? Era uma mulher sábia, sabedoria. Se você vai, por exemplo, para Memórias Póstumas de Brascubas, eu falei isso na última aula, não foi? Virgília, né? Que é uma personagem que comete adultério, mas ali a ironia machadiana, Virgília, associada à virgindade, né? A pureza, mas a essa desconstrução, ok? Em tela cheia, a gente vai continuar analisando a importância desse livro, que faz parte da tria de Machadiana, da trilogia. Olha lá. Então, Kim Casborba não é o romance mais conhecido de Machado de Assis. Posto disputado por Memórias Póstumas de Brascubas e Dom Casmurro. Eu aposto em Dom Casmurro, tá? Mas tem a mesma relevância. Diferentemente do que acontece nessas obras, o narrador aqui se apresenta sob o foco da terceira pessoa. Mas nem por isso deixa de haver o mesmo questionamento da verdade que caracterizava o autor. Ou seja, é importante a gente lembrar que em Memórias e Dom Casmurro a gente tem a narrativa em primeira, né? Isso deixa o texto ainda mais aguçado. O narrador conta a sua própria história, né? Em contrapartida, eu tenho em Kim Casborba uma narrativa em terceira que não deixa de ser importante assim como as outras, tá bom? O momento histórico é a segunda metade do século XIX. É o momento de transformações profundas na sociedade brasileira. Sua diversificação abre novas oportunidades, ampliando horizontes. Por que amplia horizontes? Porque vai despertar o senso crítico. Machado de Assis, eu sempre digo aos meus alunos, quer ganhar uma criticidade no ato da leitura? Leia as obras de Machado de Assis, tá bom? Da mesma forma, segundo a sugestão do romance, também surgem novas falcatruas e novos enganadores. Ou seja, a gente percebe aí um livro muito atual, muito contemporâneo, né? Enquanto os escritores do romantismo buscavam inspiração no passado, os escritores realistas, sobretudo Machado de Assis, eram contemporâneos ao seu momento. Valorizavam o presente, tá? Então a gente vai ver essa denúncia. O que Machado, as críticas que Machado de Assis fazia em relação, dentro dos seus livros, dentro dos seus textos, dos seus romances, eram críticas pertinentes à época em que ele vivia. É importante a gente lembrar disso, tá bom? Não era nada de passado, não. Era uma crítica contemporânea ao momento exato da produção do livro. Isso aí é um caráter metalinguístico muito grande, né? É uma forma de jogar o leitor pra dentro do texto. Eu já li, não me pergunte onde, que eu não lembro, eu já li muito sobre literatura, sobre Machado de Assis, e um dos textos que eu li, é que Machado de Assis, um dos fatores que fez Machado ser tão criticado, é porque quando o público leitor lia Machado naquele momento, se identificava, né? É como se fosse o espelho da sociedade dentro de um livro, de uma obra machadiana, ok? E aí nós temos, ó, são os ladrões de sempre, mas agindo com sutileza maior. Ou seja, essa crítica que o Machado vai fazer através de uma ironia velada. Trouxe um resuminho aqui pra vocês, pra gente dar um passeio por Quim Casborba. Logicamente que eu não vou contar tudo pra que você leia, mas é uma obra que vai se passar em Barbacena, né? Ou, na verdade, personagem, né? De Barbacena, né? Que é o Rubião, e a gente vai ver que é o estado de Minas Gerais, tá? Mas eu vou contar um pouco pra gente, pra poder investigar, né? Quim Casborba é um livro muito instigante, assim como as obras de Machado e Assis de maneira geral. Então nós temos aí, ó, após a morte de Quim Casborba, narrada no livro Memórias Póstumas de Brascubas, a fortuna herdada por ele foi deixada para seu amigo Rubião, que era o professor de Barbacena, cidade onde residia o filósofo. O dinheiro vem acompanhado do compromisso de cuidar do cachorro, também chamado Quim Casborba. Eu já tinha dito pra vocês que Quim Casborba, né? Que o cachorro é o olhar filosófico, é o olhar mais crítico, mais aguçado do texto, da obra, do romance. Subitamente enriquecido, Machado faz isso, né? Isso é tão interessante, o personagem que era pobre do nada enriquece, né? E dá um novo ar à história, dá um novo enredo à história. Não é isso? Rubião se muda para o Rio de Janeiro e já na viagem conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que se comprometem a apresentar-lhe a corte e cuidar para que ele não seja alvo de aproveitadores. Pessoal, olha, uma coisa que é muito importante a gente saber é o fato de que Machado era o escritor carioca, né? Nascido no Rio de Janeiro, obviamente. E aí, uma coisa muito importante a gente saber é que boa parte dos romances machadianos, das histórias, dos enredos machadianos, se passam no Rio de Janeiro. E aí, uma curiosidade, recentemente eu fui ao Rio de férias com minha esposa e com os amigos e nós tivemos a oportunidade de visitar, né? Algumas ruas que Machado cita em suas obras, por exemplo, a Rua do Cosme Velho, né? Então, assim, a Rua do Lavrador, né? O universo machadiano ali, eu não me lembro exatamente o nome das ruas, eu me lembro da Rua do Cosme Velho ali, né? Então, assim, no centro da cidade, no Rio de Janeiro histórico, né? A cidade tradicional, né? A parte velha, histórica do Rio de Janeiro. Então, se um dia você tiver oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, não deixe de visitar essa parte histórica, né? Você lê as obras, anota o nome das ruas e vai lá tirar foto pra dizer, eu estou aqui onde o Machado de Assis citou, na rua que o Machado de Assis citou. É emocionante. Eu fui e eu fico arrepiado só em falar, é muito legal, tá bom? Outra coisa, vai à Academia Brasileira de Letras, né? Você é a pé por ali, passeando pelo centro do Rio, você chega lá e vai conhecer a Academia criada por Machado de Assis e por seus contemporâneos, tá bom? A gente vai no lugar em que a obra acontece, isso é muito gostoso, tá bom? Vai em loco de ver o que eles viveram, é bem legal. Ainda em tela cheia pra você acompanhar, olha lá. E aí nós temos, aí sim, né? Chega ao Rio de Janeiro, né? Lá vai conhecer Sofia e Cristiano, que eram casados, Cristiano e Palha, que se comprometem a apresentar ali a corte e cuidar para que ele não seja algo de aproveitadores. De fato, Sofia e Cristiano logo incluem Rubião em seu círculo de amizades. E aí a gente vai ver, né? O que vai acontecendo ao longo da narrativa, a temática, né? Do possível, né? Do adultério que não existiu, mas das deixas que são lançadas, é bem interessante. Olha lá. Então, de fato, Sofia e Cristiano logo incluem Rubião em seu círculo de amizades. Com a convivência, nasce o interesse de Rubião pela bela Sofia. Olha só, gente. Ele passa a se interessar por Sofia. Olha lá. Ela logo percebe a paixão que provoca, utilizando-se disso para envolver ainda mais o milionário. Ou seja, ela é casada com o Cristiano, mas percebeu que estava rolando o interesse por parte de Rubião, né? Isso é típico da obra machadiana. Se você ler aquele conto, A Cartomante, né? Você vai ver que há uma história de um triângulo amoroso, né? Rita, que se apaixona por Camilo, que é amigo de Vilela, né? E aí rola... né? Eu não vou dizer, porque senão o pessoal não vai ler, mas eu sugiro a leitura desse conto, A Cartomante. E vejam como esse enredo do triângulo amoroso faz parte das obras machadianas. E por que, Luiz, Machado fala tanto sobre isso? Porque isso é uma coisa que acontece na vida real, né? A ideia do adutério, da traição, do interesse, do jogo de interesses, isso rola na vida real, né? Os textos românticos não traziam isso, mas os textos realistas passam a denunciar, passam a trazer isso como corte, como foco, tá bom? Ela logo percebe a paixão que provoca, utilizando-se disso para envolver ainda mais o milionário. Acreditando-se correspondido, Rubião se declara amada durante um baile. Sofia comenta com o marido a ousadia do convidado, mas Cristiano tenta diminuir a ira da esposa, comentando que já devia muito dinheiro a Rubião. Veja aí, né? Não vai falar nada porque tá devendo, né? E as relações vão se adaptando, né? A ideia da... não, deixa isso quieto, né? Eu tô devendo, né? O marido ainda sugere que ela alimente aquele sentimento para que eles possam continuar a explorar o pobre milionário. Por isso que Rubião, ele é um virtuoso, né? Então perceba, o casal meio que combina, né? O marido ali, Cristiano, sugere a esposa, sugere a Sofia, que não tem o nome de Sofia por acaso, como eu já disse no início da nossa aula de hoje, Sofia é sabedoria, é a mulher sábia, né? Pra que eles possam ali continuar explorando, tirando dinheiro do... 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 Rubião. Não é isso? Então é bem interessante, tá bom? E aí, ó, nós temos a continuação, pra encerrar e te deixar curioso, mais curioso ainda pra ler, tá bom? Frustrado as suas tentativas amorosas, Rubião decide deixar o Rio de Janeiro. E depois disso, o enredo, a história vai melhorando ainda mais. Vou me despedir de você contando com a tua presença na próxima aula. Vem aí, matemática, com o professor Antônio Arthur. E aí, matemática, com o professor Antônio Arthur.